A Santa Paz de Deus Meus irmãos, meus amigos Eu sou o irmão Isaías Francisco Morato E por misericórdia de Deus, ancião Se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação Colocando-se a todos e venha fazer parte desta família Hoje eu quero falar de um grande amigo meu Meu querido e amado Gloves de Caraminguava Chamado por muitos, clovão Aquele que fala como um narrador Mas na verdade nunca foi narrador Prega uma palavra muito gloriosa Porém, bem rápida Pessoas que não ficar bem atento Não entendem o que ele fala Fala muito rápido Mas o dom é tremendo Só dele abrir a boca Você já vai sentir virtude O irmão Gloves de Caraminguava Um grande homem de Deus Chamado Pai dos Profetas E realmente Só de caminhada nesta obra Tem quase 50 anos De ministério muitos anos também Ah, quando o irmão Gloves de Caraminguava Vem para a nossa região de São Paulo Para o trânsito Porque a glória de Deus Pega muitos dos que estão Com desejo de ir Congregar com esse homem de Deus Um exemplo de humildade Simplicidade Equidade Esse irmão Gloves de Caraminguava Um dia ele marcou uma busca Os dons de Deus Para que eu estivesse junto com ele Eu ainda estava atendendo Na Congregação Cristão no Brasil E eu estava com os irmãos Da região de Santa Catarina E eles foram junto comigo E fomos lá buscar os dons de Deus No Caraminguava Região de Itariri, Peruíbe Litoral sul de São Paulo Então quando cheguei nesta igreja Estava passando muito mal Estava bem enfermo Já com alguns indícios de infarto Meu coração doía muito Peito, região do tórax E faltava o ar Eu não tinha muito o que fazer Mas estava marcado o culto E fui buscar os dons de Deus Quando cheguei na região Do Caraminguava Em Peruíbe Itariri E que cheguei na igreja Não dava para colocar o pé Estava muito cheia Porque a igreja de Caraminguava É muito visitada E você precisa ir Ver o culto Junto com o nosso amado Irmão Clóvis De Caraminguava Cooperador do ofício ministerial Assim eu cheguei E ele falou Pode levantar Para presidir A busca dos dons Eu disse Irmão Clóvis Me perdoe Mas eu não tenho Condição de levantar Estou muito enfermo Eu falei Por favor Irmão Levante E assim Se Deus der Alguma oportunidade E graça Vou contar Alguns testemunhos Que Deus fez Assim ele levantou Iniciou o santo culto Mas quando ele Ia iniciar Quando foi levantar Segurei nele E falei para ele Essas palavras Irmão Clóvis Deus tem feito Muito milagre Com o irmão Então eu peço Que o irmão Após o culto Me unja Para que eu possa Ser liberto Desta enfermidade Pois eu nasci Para crer Nos dons de Deus Ele levantou Presidiu O santo culto Uma glória Uma maravilha E assim Na hora do testemunho Me chamou Mesmo com dificuldade Levantei Contei algumas obras Ele já me deixou Lá em cima Para pregar Quem conhece Irmão Clóvis Sabe Que ele honra O dom de Deus E ama também Desceu E eu fiquei Pregando a palavra E quando Terminei de pregar Com muita dificuldade Ele ainda falou Fica para fazer A última oração Com dificuldade No pulmão Ainda forçando Para respirar Fiz A última oração Lá em cima Do púlpito Após a pregação Da palavra E quando Finalizou O santo culto Descemos Lá para baixo Saudar os irmãos E eu reforcei Irmão Clóvis Por favor Me unja Em nome Do Senhor Jesus De acordo A palavra Está escrito Em 5 de São Tiago Está enfermo Chama Os presbíteros Da igreja A oração Da fé Salva o doente Se houver Cometido Pecado Será Perdoado Mais para frente Diz ainda assim Se esta pessoa Está O caminho Da verdade Mas se desviou Do caminho Da verdade Mas alguém Traz ela Para o caminho Da verdade Multidão De pecado É perdoado E livrará Esta alma Da morte Voltando Ao assunto Quando ele Me ungiu Eu senti Um grande calor Dentro de mim E quando saí Para fora Da igreja O Senhor Havia Me libertado Por completo Mas uma coisa Muito séria E peculiar Eu já Ungi Diversos Irmãos Com enfermidade E ungi Em nome Do Senhor Jesus Como está Escrito Na palavra Em 5 de São Tiago Mas nunca Fiz O que ele Fez Naquela noite Aquela noite Quando ele Me ungiu Ele disse Irmão Isaías Seja ungido Em nome Do Senhor Jesus Para a Libertação Da tua Enfermidade Em nome De Jesus Cristo Dissemos Amém Deus seja Louvado Levantamos Ele me Saudou E disse Venha No próximo Culto Irmão Isaías Glorificar A Deus Porque ele Já te Libertou Vou deixar Aqui uma pregação Do meu querido E amado Amigo Irmão Clóvis Que graças A Deus Ainda Está Entre nós E com Saúde Servindo ao Senhor Com alegria Muito obrigado Mão Clóvis Por ser O meu amigo Assim também Farei alguns Vídeos Para frente De algumas Homenagens A alguns Homens De Deus E vou Falar Também Do Carpira De Cabriúva Irmão Que deixou Grande saudade No nosso coração Hermelindo Do Bonfim De Cabriúva Que saudade Quem conheceu Cabriúva Cormelindão Sabe Do que Eu estou Falando Fiz Algumas Homenagens Aqui ao Irmão Rafinha De Cajamar Também Ao meu Querido Irmão Jarba De Paraibuna Também Aqui ao Meu querido Irmão Valdir De Itanagra Fiz ao Martinho Do Vale Verde Que é Operador Do ofício Ministerial Fiz Também Ao Flavinho De Sorocaba Fique atento E venha Ver os nossos Vídeos Se inscrevendo No canal Tem para vocês Uma Profecia Todos vocês Que estão Congregado Filme No Senhor A benção Já está A caminho Aguarda Que ela já está Chegando Vocês vão ter Muito glória Para dar Após esta libertação Deus abençoe A todos Paz Deus Glória 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 A CIDADE NO BRASIL Jornal agora tá empregando a bola do 척 E a 15 de bunda que vem de Percatórios E meu deputado vai fazer Ele tá pegando o nosso bote agora Um grande de goleiro E tal cara dele e tal O senhor political neve a campeok Volte alexa Vam! Vam o leitador tocando sonido Vam o leitador tocando sonido Vam o leitador tocando sonido Varou leitador tocando sonido Varou leitador tocando sonido O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Não mataram o Velho Testamento, a força estava na morte. Mata esse, mata que. Davi, o aperta de novo. O gigante jogou de costa, matou o porto da cabeça. Numa guerra, morria milhares. O ojo desceu, não tinha... Executou 146 mil. Não é dessa maneira? Então, vendo que naquele tempo, era coisa totalmente figurativa o Velho Testamento. Agora é totalmente espiritual. Aqui, agora o demônio se manifesta em alguém. Ele vem por um espírito. Então, não se sabe em quem vai tomar, que não há quem tenha a porta aberta pra ele. Que haja a porta fechada. E se você fizer alguém, vai embora hoje. Não é dessa maneira? 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 Mas, senhor, também os cachorros comem da migalha que vai dar medo dos seus filhos. Mulher, por essa palavra vai o diabo já sair da tua filha. Não é dessa maneira? Nós. E com medo de néanger e sair da carret ولا conoção. Não é dessa cidade que vai nem pode balançar. Não é essa maneira. Więc geschai do meu lugar. Alghi, bem? A Se você não recebe ninguém vai receber, mas se você vai receber hoje, creio! Se você não recebe ninguém vai receber, mas se você vai receber hoje, creio! Se você não recebe ninguém, vai receber hoje, creio! Se você não recebe ninguém, vai receber o silêncio! Tudo que é? Ela entrou em casa, aqui não diz irmão, a gente deduz o que aconteceu, aquele silêncio! Por certo, a filha já estava diferente, já tinha tomado banho, pintando os seus cabelos, tocando a porta redimente, tava o parvedo de volta à própria casa. Que silêncio é esse? Meu Deus, eu penso que é isso, bem que ele falou, que ele já tinha saído e leva, dão bloco, dão bloco, dão bloco! Quando você chega na sua casa a coisa tá diferente, dão bloco, dão bloco, dão bloco! E eu tô frica deste casal, dão bloco! Ademônio amos! Ademônio amos! Ademônio amos! Tenho novidade por me esta parada, se vai ficar maravilhando por esta pregação desta noite. Quando o mal que dá já foi embora, ontem deu o que dá. Vale já saiu de lá e traz a brega. Quando você chegar lá, quando ela tá mudada, irmã? Quando você chegar lá, quando ela tá mudada, irmã? A mulher trabalha, tá mudando a coisa, a escola, eu vou te fazer doutora. Você crê que eu vou mudar até a hora? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. E não é? E não foi a obra que ele fez pra aquela mulher. Quando ela chegou, por certo de conversão no coração dela. Eu já falei um povo de donação de assas, limos de lingua. Não é aquele meu povo, parei ser o meu povo. Por certo de conversão no coração dela, por certo da palavra tão gostosa que ele mandou. E o diabo teve que obedecer. E não o diabo vai ter que obedecer até a bregação dessa noite. Ele tá até atormentado, nunca mais vai ter atormentado. A gente fica lá em cima de morrer. Aleluia! A porta fechando vai abrir a palavra, a porta fechando. A porta fechando vai abrir a palavra. E todo mal dá repreendido em nome de senso escolar. Aleluia! Aleluia! Foi aí para os termos em Decapolis. Capitão da cidade. E logo trouxe a uma criança que não falava em um dia, era grande, era surda. Trouxe de um tirado, com o impio tocou na língua, e disse é fatal. Se desfez, a gagueira dela começou a falar. Se desfez, ajudei. Pega um jogo aqui esta noite. Pega um gago aqui esta noite. Eu vou tocar aqui agora. Tem gago aqui esta noite. Tem gago aqui esta noite. Tem gago aqui esta noite. Eu vou tocar aqui esta noite. Eu vou tocar aqui agora. Eu desfacei a tua gagueira. Eu não deixo mais tapado, eu estou gostoso. Eu desfacei a tua gagueira. Eu desfacei a tua gagueira. Eu desfacei a tua gagueira. Aleluia! 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 Eu vi só de um pé e presta igreja Eu vi só de um pé e presta igreja Eu vi só de uma igreja Quem quer essa joga Eu vi só de uma igreja Eu vi só de um pé Eu vi só de um pé E o irmão vai voltar E o irmão vai voltar E o irmão vai voltar E o irmão vai voltar